E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui eu falo, Ridoculto, e bora com mais um vídeo de Bloodstained. E bora hoje continuar a exploração aqui com o nosso abismo Zangetsu... Zangetsu. E vamos hoje, se eu não me engano, explorar a biblioteca. Biblioteca do não sei o que. E se essa é a biblioteca ou não é o lugar? É um lugar aí. Inclusive, agora que eu percebi que tem um vão aqui no mapa. Não é normal isso, né? Até é, né? É, tem alguns vão... É, esse aqui, por exemplo, é esquisito. Será que aqui não tinha alguma coisa secreta, né? Não, 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 não. Se eu perguntei, mas... Não tava tentando descobrir exatamente, né? Eita. Não, não é que eu quero... Pior que... É... Não é pra baixo, né? Tinha que descer mesmo, mas eu fiz merda, né? Ouça... Ah, vou descer por aqui. Se é que tem como fazer isso. Nossa, eu espero muito que tenha, porque agora eu fiquei na dúvida. Não, acho que eu tenho. Acho que... É... Cara, eu subi tudo de novo. Acho que é pra cá, ó. Alguma coisa me dizia que era pra eu ir ali. Eu acho que eu tô... Não sei... Ah, não! Ixi, Maria, e agora? Nossa senhora, eu tô fedido. A Miriam toma mais dano, eu acho. Tá bom? Cara, eu tô achando que eu voltei... Voltei no meu lugar. Não, eu voltei não. É exatamente onde eu queria. Corre, Zanguete. Pelo amor de Deus. Ah, acabou. Acabou. Eu lembro que a Miriam tomava, tipo, 200 de dano. Eu não lembro quanto dano que era, mas era muito dano. Muito provavelmente era por conta da resistência baixa que ela tinha. Mas achei que a resistência... Bom, a resistência diminui o dano e diminui a chance de você tomar o bagulho também, né? Tomar o Veneno. Tipo, deve ser isso. A gente aumenta a chance de você resistir e diminui a chance de você... É... Sei lá. Esquece o que eu falei. Acho que aqui o fogo é melhor, porque, se eu não me engano, o bicho é tudo... É... Elétrico aqui. Nossa, como é que... Ah, tá. Eu não vou precisar desses lugares. Eu tenho o pulo duplo. Não só isso. Eu tenho o pulo duplo, tenho corda, tenho... Ha, tenho tudo, filho. O Zangueto não senta. Que merda é essa? Ele não senta. Olha o jeito que ele tá. Vai se lascar, velho. Cagaram muito. Faz sentido. Por que que não fizeram a animação dele sentando? What? Igual no banco, quando eu vou salvar ele, ele não senta também, sabe? Eu acho. Deixa eu terminar de explorar embaixo. Senão eu vou ter que voltar aqui só pra poder explorar aquele tantinho ali. Eu vou ficar muito curto. Porque eu já tava aqui. E aí E aí E aí Ah, não, cara. Obrigado. Não foi nada. Tem dois reis demônios na minha frente. Pá, pá, morreu. Ah, peraí. Esse puzile eu consigo fazer, né? Aí eu volto na área onde tem um save. Interessante. Bom corte de caminho. Eu me lembrava mais ou menos dessa área. Desse corte de caminho, no caso. Vai tomar no voripo. Obrigado. Nossa. Aqui eu me lembro vagamente o que tem que fazer. Se não me engano, eu me levanto em uma área diferente. Nossa. Nossa. Eita. É, eles não me deixam sem explorar, né? Aqui ferrou, né? O que dá nesse? O que dá nesse? Essa parquinha ali. O cara não tá ali, o vampirinho. O boss. É verdade, o cavalinho. Cavalo arco-íris. O que eu acho que eu chamei de cavalo? É um cavalo. Eita porra. Conquista alcançada. Asas da vingança. Esplodiu, bichinho. É, eu não ganho nenhum upgrade quando eu mato os bosses, né? Então tipo... Matar aquele carinha lá do... Cavaleiro... Cavaleiro, sei lá o quê das quantas? Vai me dar nada, né? Cavaleiro. Cavaleiro. Pula, Zanqueras. Pula. Ó, tá vendo? Não tem ninguém aqui. Não acredito. Ele cai nesse buraco? Putz. Isso aí foi sacanagem. Nossa senhora. Não, bora. Pula logo, meu bicho. Aê. Bom, esse aqui é o primeiro save mais ou menos bom, né? Só que não é esse que eu quero. Peraí, agora como é que eu vou pra cá? Vai por ali. Ah não, nem adianta eu ficar tentando fazer isso aqui porque... O caminho é aqui. Nossa, uma acorrentada o maluco morreu. Beleza. Sai daí, Livro. Pelo amor de Deus, cara. Me ajuda. Obrigado. Meu Deus do céu. E tem que usar essa mecânica da corrente, sim. Ué? Não, não. Olha, ele não senta, cara. Não é possível. Que sala do cacete é esse aqui, velho? Estranho, né? Olha o teleporte. Nossa senhora. Putz! Agora eu não entendi o que é pra fazer. Jogo, pelo amor de Cristo. Jogo, pelo amor de Cristo. Ele vai ficar me torturando assim. Ele vai ficar me torturando assim, né? Nossa. Ele vai. Vai. Ai... Entendi mais ou menos. Não cai, né? É um cara embaixo. Não cai, né? Não cai. Não cai. Ah, tô chegando perto da área onde eu farmei o poder do dragão. Ah, dois inimigos que tinha aqui. Era um só, não era? Era. Era um só. Aqui tem a linha do Rock'n'Roll. Aqui não tem nada. Nossa, eu não vou poder usar o save ali de forma fácil. Aqui é um lugar horrível. Não, não, não. Ai, Jesus. Não, 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 não. Não, eu consigo, eu consigo. Não. Puta que parel. Eu acho que o save tá ali em cima, cara. Ai, fudeu. O som foi tudo. Pior que tem que ser do outro lado, cara. Não era esse lado, não. Não era esse lado. Não era esse lado. É o outro lado. Não. Caralho. Filha da puta. Ele escorregou, cara. Eu não entendi o que aconteceu. Ele escorregou na bordinha. Porra, cara. Que merda essa enquete. Isso é muito burro, velho. Não faz sentido um negócio desse, não. É muita burrice. Ele escorregou sozinho. Tipo, eu não apertei no botão nenhum. Ele só deslizou pra frente e caiu no buraco. Ai, ai, ai. Tá, eu vou chegar com mais vida lá. Não vou tentar ir naquela área do espinho desgraçado. Pior que se eu quiser explorar o mapa todo, talvez eu tenha que... Talvez não. Eu vou ter que fazer aquela área, né? Ai, meu Deus. Falou. Falou. Não. Ah, não. Ah, não vou nem tentar passar por aquele buraco, eu nem sei como é que eu passei da primeira vez. Vou vir aqui que é mais rápida, aí eles exploram, e tal, blá, blá, blá. E, falou. Ah, não Ah, você tá de sacanagem com a minha cara, né, maluco? Puta que pariu, eu passei de primeira Quer dizer, não foi de primeira, né, mas... Ah, velho O quê? Como é que eu vou sair daqui agora? Não sei nem como é que eu entrei aqui Nossa, o jogo, ainda bem que o jogo escassetou tudo Ele me deixou passar Não, porra Nossa senhora, minha garganta tá me irritando mais do que o jogo Não, não, não Não, não, não Não, porra, gruda no bagulho Você tá de sacanagem Ele não gruda Nesses cotoquinho Não, não, cara, pelo amor de Deus Aí, garoto Não, gruda ali no canto, porra Fica da puta, para com esse negócio errado Que raiva Ah, não, cara, aqui é o caminho certo Eu acho Aqui não tinha nada, né? Ou tinha? Não, também tinha coisa para explorar Agora, eu não explorei isso aqui Então eu vou explorar isso aqui de uma vez Eu lembro que aqui é escroto pra caralho É, por causa desses bichinhos Essas cabeças de medusa Caralho O que? Tem um baú? Não, é mímico Se tem baú é mímico, né? Porque no Zangetson não tem baú É, aqui era o caminho certo para me explorar Porque por aqui eu abro a passagem Que faz com que eu consiga passar Por aquele caminho que eu estava tentando passar Usando a corrente Nossa senhora, eu caí em cima do negócio Não, puta Eles acham que aqui na frente tinha Aqui era uma sala que tinha Não sei o que tinha aqui dentro Acho que um item Ah, não Aqui o save O save, 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 o save Pelo amor de Deus Obrigado Ah, que maluco Agora eu posso explorar Hum, que porra de lugar é esse? Ah, que porra de lugar é esse? Ah, que porra de lugar é esse? Ah, é pra isso que servem esses portais, então Pra poder entrar nesses lugares que eu não conseguiria jogar o bagulhinho Ué, aqui onde estava o dragão? Ou esse aqui é outro dragão? Não, esse aqui é outro dragão Não tinha esse monte de coisa Abrida e fechando Aqui embaixo tem um boss Não é não? Não, o boss está lá em cima Nossa Morre, caralho É isso que eu ia falar Morre Ixi Onde eu vim parar? Hum, hum Não dá pra voltar Rapaz Ah, eu vim parar aqui Que é o lugar onde eu morri Não exatamente o lugar onde eu morri Porque eu morri em outro lugar Ah, então não ia adiantar se eu chegasse É, meu Deus do céu Tá difícil de falar Se eu tivesse conseguido Fazer aquele pulo Não ia mudar em nada Ixi Ai, ferrou Inclusive era mais fácil do que eu pensava É só chegar aqui em cima E ir pulando por cima Mas eu morri ali embaixo Escorregando Ah, vem aqui Pelo amor de Deus, cara Tá me dando canseira, meu amigo Só pra terminar de explorar Ah, e aí Ah, não Nossa Nossa Ih, fodeu Nossa, mas fodeu o hard Porque eu nem sei onde é que eu tenho que ir Pra voltar pra onde eu tava Aqui embaixo Tem o caminho Nossa Eu vou refazer o caminho que eu fiz Ixi Acho que eu vou explorar aqui rapidinho Se eu levar uma porrada desses espetos Já era Não, tá com uma coisa Deu muito Sai daqui Laserman Conquista cansada Maratonista O que é essa, será? Ah, deve ser aquela de andar tantos mil passos no jogo Nossa Agora eu vou ter que passar por todas aquelas áreas que eu passei full life E agora eu não estou full life Quanto de XP dá esse cara aqui? Vai dar 200 Não é tão pouco não Ai, graças a Deus Consegui Ai, nossa Esse cara está aí pra exatamente isso Pra Cancelar o seu CPF Tá, tá 50% do mapa concluído Eu não vou conseguir concluir 100% do mapa Com os Anguetes Porque tem aquela Iron Maiden Fudida lá E não só ela, né Tem aquela área do espinho ali Que eu não quero explorar Nossa, o que é isso nas costas dos Anguetes? É um demônio? Com a barba pegando fogo? É um orque? Acho que ele deve tomar dano de choque É um bicho bem grande Beleza Conquista alcançada Matador de dragões Por que que está vindo essas conquistas agora? Não há dúvida Eu já tinha matado esses bosses Não tinha vindo antes Será que só consegue essa conquista Se fizer com os Anguetes? Vai ser conquista É a versão do modo Hard Tá Uma coisa que eu tenho certeza absoluta É que eu vou ter que matar aquele bicho lá do Modo 3D lá 3D não Modo clássico Eu acho que vai ser bem fácil É, mano Eu tô esperando que seja bem fácil Porque se for difícil Do jeito que foi com a Miriam Ixi Maria Não sei se vai valer a pena explorar ou não Eu não vou ganhar nada Só XP Não, cavalo, para dele Essas potarias Primeira coisa que eu tenho que fazer É liberar o save Depois a gente termina de explorar Ué Ih, ah Tem que explorar pelo outro lado Corre Corre Corre, 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 corre O meu save tava aqui Acho que tem dois saves nesse lugar, né Qual era aqui mesmo? Não, pô, não é aqui O save é lá pra cima É, realmente Acho que tem dois saves Eles multiplicaram a quantidade de inimigos, né Pode ser que não seja necessariamente por causa do Zangueto Pode ser que seja por conta de estar no modo mais difícil Mas Sempre no lugar que tinha um tem dois agora Isso é bem esquisito Será que é por isso que eu tô ganhando mais XP? Porque eu tô matando o dobro de inimigos? Pode ser que seja uma coisa relacionada a isso Take-se Cure um Mano, você não morreu ainda? Fiquei perdido, mano. A nossa habilidade também que abre as paredes, né? Dá pra ficar usando ela pra testar o lugar. Ali onde tá a slot machine. E aqui onde tá o save. Será que a gente consegue matar o Jibira? E dar game over? Vou dar um final bom pra você dar essa vez. Porque a gente consegue matar a menina, né? A gente tem a espada já. A Grêmory. Luzanha. Ah, não. Cara, você não consegue pular em cima? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Tá de um pinguelinho. Vamos ver primeiro só se... Não tem dois cavalos, mas tem duas espadas. Eita, eu peguei. Olha outra espada aí. Será que vai ser fácil? Eu acho que não, né? Vai ser um... Porra. Depois a gente vê se dá pra matar o Jibiru. Deve dar, né? Faz bastante sentido, inclusive. Falta 9 mil de XP. Vamos ver se eu ganho 9 mil de XP nessa área. Oxe, mato carinha de uma porra. É só... Uuuh, mais dano. Foi porra. NOO! Se senta ele. Seu seco. 27. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fica explorado essa área aí, já tá salvo. Não é 28. Que level que eu cheguei a enfrentar aquele caminho? Acho que foi 45, né? Ah, fadinha do caralho. Ué, a espada fala? A espada fala! Olha só! Como é a espada do demônio, né? Bom, não sei se faz sentido, na real, o que eu acabei de falar. Fala demônio aí, então o que ela fala? Se ela não fosse demônio, não falaria? Gelinho, gelinho. Ah, não vou nem matar esse puto, eu vou só sair vazado. Ah, beleza. Deu certo. Beleza. Certo, deu certo. Eita, porra! Tá certo, tá funcionando bem. Meu plano. Nossa, tudo lindo! Cheguei no boss. Um 3-3-3-3 de vida. Vai dar muito bom, com certeza. Confia. Agora ele tá ajudando. Nem pega. Tem que acertar a cabeçota dele, né? Aí, tãoissimo. Vai ter nem tempo. Vai ter nem tempo. Vai ter nem tempo. O dano que a gente tomou! Caralho! Não vai dar! Não vai dar! Jesus Maria José! A gente toma... Mano, essa resistência do Zanguetz aí é foda-se, né? Não existe. Nem existe. É, talvez seja porque a defesa dele tá 35, né? Não sei dizer. Vamos enfrentar o Dibero. Vamos ver se o Dibero vai ser mais fácil. Isso é da gastura. Esses inimigos aí. Não, puta que pariu. O que eu tô fazendo? Eu só queria colocar um fogo na arma. Vou arrebentar esse local aqui tão secreto, né? Acho que tinha alguma coisa pra quebrar no Xoli, mas... Não tinha. Acho que tinha um baú aqui, né? Não, né? E é isso aí. A gente vai ter que achar a Grêmory lá naquele local depois da gente enfrentar o Dibero aqui, né? Mano, parece que ele tá mais rápido. Esse golpe ele não fez antes. Esse também não. Esse aí sim. Mano, que golpes são esses, cara? Não, não, não. Casa caiu. Ah, mate. Menuh arma matar. Não apareceu a Lua, né? E agora? E se eu fiz merda? Como é que eu vou saber? Tem ninguém pra me dizer? Vou salvar até em outro slot aqui, porque se eu fizer merda... Se eu fiz merda, dá pra voltar. Só vou ter que lembrar qual foi o slot que eu salvei. Não sei nem o que fazer agora. Bom, será que eu consigo derrotar o slot machine? Eu acho que não. Galera, é difícil pra cacete também. Sala do milionário. Tá dando um pouco dano, hein? 14 dano. 30. Ah, meu Deus. O único carinha que teve debuff na hora que eu fui enfrentar foi aquele carinha lá mesmo, então. Cura. 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 Não, é ajuda. Faiou. Confio, defendi. Fodeu. Fodeu. Nossa. Eu acho que eu tava quase matando ele. Deve dar pra matar. Não vai ser fácil, mas deve dar pra matar. Sinceramente, eu nem sei se eu tava quase matando ele, porque eu acho que ele tem mais um... Ele não chegou nem na segunda fase, eu acho. É que tava muito easy, porque ele tava errando muito, né? Nossa senhora. Ai, acertou de novo. Ai, acertou de novo. Pegou. Pegou. Pô, de novo? Aí, fodeu muito, né? Aí, fodeu muito, né? É difícil desviar e não... Beleza. Beleza. O quê? Um... Um de vida? Ah, vocês não vão me matar não, só essa piranha. Não é possível? Eu dei muito menos dano do que eu tinha dado da última vez. Eu acho. Caralho, a gente conseguiu. Maneiro. Mas não ganhamos porra nenhuma, né? Nem nada. Dá pra matar ele de novo? Deve dar, né? Não é... Dá. Tá com 9 mil. Caraca, não. Pera aí. Não é possível que eu dei quase 8 mil XP. É isso mesmo? Não sei. Bom, galera. Vamos fazer o seguinte. A gente continua a exploração no próximo episódio, tá bom? Muitíssimo obrigado. Vamos ver se eu consigo matar aquele boss maldito no próximo vídeo. Ou acho que não vai dar. De verdade, eu acho que não vai dar. A gente passa pro próximo, alguma coisa. Não sei. A gente dá um jeito. Vai ser difícil pra caramba. Eu acho que eu quase... Eu tava com a nível 50 quando eu matei ele. Eu tava com a armadura foda, espada mega upada. O Zanguetes, eu não tenho nada disso. Ah, eu tava usando, inclusive, o dragão, a raiva dragontina, né? Que dá muito mais dano do que essa shurikinha infedida. Uma raiva dragontina dava uns 300, 400 de dano nele. Então imagina. Que loucura que vai ser matando com 38 de dano. Não dá, não dá. Vai ser triste demais. Ele tá recebendo mais dano do que a Miriam. Então fudeu. Bom, galera. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui!